E aí, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho certeza. Mas o que está acontecendo, nós não podemos baixar essas caixas sem essas fuzes. Mas essas fuzes? Eles apenas... Eles apenas fugiram! Eu quero dizer, você viu eles? Não se preocupe nisso mais tarde. Vamos apenas trazer eles de volta. Que humor agora, hein? O que a gente tem que fazer? Eu não vi. A gente volta. Prazer aqui. Isso! Pega um aí. Aqui, aqui ó. Cadê? Tem que faltar um. Ah, tem um aqui. Aqui em cima, aqui em cima. Eita! Tá preso, tá preso! Vamos sair daqui! Pega! Olha o mapa aí, ó. Aqui ó. Tem que empurrar. Pega, pega, pega! Eita! Sobe! Consegue? Eita! Cadê? É normal ele correr tudo assim? Meu Deus! Opa! Nossa! Tem que pular e dar um salto duplo. Pula duas vezes. Pula, aí depois quando você estiver no ar, você pula de novo. Gente, esse negócio de pular não é comigo não. Vai! Agora! Aê! Dale! Cadê ele? Tem que puxar o negócio aqui ó. Calma aí. Pula e aperta a Y. Fica aqui na bolinha ali ó. Pula e depois pula de novo. E aperta a Y. É. 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 Agora tem que segurar o B e passar. É. Deixa eu ir primeiro que eu sou a isca. É. Se eu morrer, pelo menos é você. É. Eu tô achando ruim aqui a sensibilidade aqui do meu mouse. É. Mas tá horrível. Ele tá lá do outro lado ó. Pra correr ó. Correr a capislocca né. Nossa! Mas é muito ruim de apertar a capislocca. Não. Tem que ser junto. Aê. Salte e escorregue na superfície. Hum? Que? Também. Aqui! Vem! Ah! Droga! Errei! Errou! Não. Ué véi. Não tem que pular né. Ele vai sozinho. Vem. Onde você tá? Meu Deus. A bola girou. Esse negócio girou. E agora? Resolvei na... É só na parte amarela. Ahn. Vai. Vai. Boa. Meu Deus. Esse é um jogo que não é pra mim. Tem uma serra ali. Quase que eu fui lá. Correndo ó. Tá vendo? A. Depois X. Ai meu Deus. Vai amor. Já foi muito rápido. É A. A. Depois X. Você fez A. X. É amor. Agora você está sobre... Acabei. Tem um buracão aqui também. Você tá em prova de fogo amor agora. Ai meu Deus. Mesma coisa né. Uhum. Talvez esse container pode ajudar. Acho que tem que subir em cima dessa bola. Acho que tem que subir em cima dessa bola. Provando o seu valor. Ai. Provando o seu valor. Ai. Fui esmagado. Tem que esperar essa bola voltar. Vai embaixo. Vai no lado de baixo e roda o negócio. Vai funcionar assim ó. Vai funcionar sim. E agora? Vem também. Tá mas aí eu fiquei pra... Não é só subir. Aí. Mas deixa eu mudar minha câmera. Meu Deus. Cadê a tomada né. O controle tá... A câmera tá... Ai. Meu Deus. Aqui tem muita coisa que morre. Que mata. Cuidado. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Vem, vem, vem. Pula. Ei. Você foi pro lado de mim? Caralho. Pega. Uau. Para. Lá onde que tava. Pera aí. Onde que tava? Ah vai. É só seguir eu acho. Pô. Leva aí na frente. Isso aqui é pesado. Você pegou primeiro? Vai. Pega isso aí. Pega isso aí. Pega isso aí. Não vou levar isso não. Dale. Ah. Já entreguei. Vai. Aperta o botão aí. Aeee. Bate aqui. Uau. Perfeito. Vai amor. Bate aí na câmera aí ó. Olha pra cá. Pronto. O que aconteceu? O que aconteceu é o que aconteceu com a relação de uma sucesso? Será que tá parecendo o filme da Disney? Tá vendo? Por isso que você tem que lavar a louça. A isolar ela foi? Tá vendo? É uma colaboração. É uma colaboração. É uma colaboração. A colaboração. A colaboração. A colaboração. A colaboração. É uma colaboração. Vamos para a Rose! O que você faz aí? Ali ó, tá vendo? Será que dá para ele? A melhor é a reação dela, tipo assim... Ai meu Deus, tipo... Você é noob, né? Não dá. Tá vendo a reação dela? Não vi. O que ela faz? Ela fica com a mãozinha assim, tipo... Quando eu morro? É que você foi, tipo, tentar ali. Eu também. Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Opa! Ah, é lá onde que eu tentei ir. Tá? E agora? Tudo! Você é besta amor, tá doido? É por aqui, é por aqui. Ué mano, peraí. Ué. Também não é por aqui não. Um mais noob que o outro. Calma aí, não. Tem que ter uma solução. Agora você vai... Coloca a mangueira para cima lá. Figura a mangueira para cima. Aí. Não, mais para cima. Caraca. Ei! Ei! Ei, quase. Aí. E agora? O que que eu fiz? Mudou alguma coisa? Ah, pula aí, ó. Não, não põe aí, ó. Mudou, mudou o lado aí, ó. No cooler. É. Fica em cima dele que aí ele... Ah, ele me levou. Ele te joga lá para cima. Aham. Ops. Você viu que tá cheio de barato aqui? Marato. Não, não. Não, não. Passa. 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 É. Bora! Ai! Saci fei. Vai. Não. 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 Viva! 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 Nossa, um monte de barata. Vem, então. Nossa, dispensa. Tá muito... Ai! Vai, vai, vai. Pula, 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 pula. Pula. Ó, tem que sair daqui, tá? Ih, tu tem que pular duas vezes aqui. Meu Deus. Tá te esperando. Ai, meu Deus. Vou chorar. É pular, depois pula, depois dá um dash. Vai, amor. Confia. Isso! Boa! Cadê a colaboração? Como assim? Tô te esperando aqui. Ah, sério? Deixa eu ter começado aqui. Nossa, eu volto lá... Lá atrás, gente. Tem checkpoint, não? Peraí. Peraí. O que tem que fazer aqui? Ah, ó. Tem um botão ali, ó. Tá vendo? Isso. Isso. Meira pra lá que eu vou entrar. O negócio tá subindo. Então, é pra cima não. Ai. Deixa eu ver. Tá do lado contrário esse negócio. Peraí, peraí. Dá pra entrar aqui? Ai, vai ser pelo outro lado. É o outro lado primeiro. Mira pra cima lá. Codi, vá dentro! Vá dentro! Vá dentro! Por favor, fique gentil. Pronto. Ah, agora é do outro lado. Tudo bem. A corrente tem o reverso. Pegou? Negócio pesado. Vai. O que é isso? E agora? Eu não sei. O que aconteceu? Pra onde eu tenho que ir? Peraí. Eu não sei nem o que aconteceu, velho. Ah, eu acho que tem que subir lá, hein? Tem que subir... Tem que ir aqui, não é? Aí! Eu tenho que subir em cima? Aham. Aham. Já tô lá no fim, já. Tem que mirar certinho no buraco, tá? Meu Deus! A gente tá no esgoto? Aham. Acho que sim. Aham. Não é ruim. Depois de você. Não deixe ir. Não, solta. É? É, peraí. Vê se esse lado dá pra você pegar aí alguma coisa aí. Não tem nada pra você abrir aí? Aí. Deu. Boa. Ah. Eu entrei já. Então olha, filha. A gente tem que ligar esse negócio aqui de algum jeito. Pensa. Pula, sai daí. Ué. Não dá? Tem que fazer talvez outra coisa. Ah, calma aí, calma aí. Tá, mas não saiu... Não dá também. Não tem eletricidade aqui. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Vai, aperta o botão aí. Vamos ver. Ah, você tem que sair correndo. Peraí, ó. Aperta o botão, sai correndo... Não, não, não. Aperta o botão... Tem que ficar nesse daqui que é mais fácil pra eu correr aí, né? Sai correndo e... Não. Sai correndo e vai lá naquele do meio, lá. Aí, vai lá pro do meio, lá. Quase. Ah, entendi. Entendeu? Vai, vai, vai. Aí, deu. Agora entra aqui. Entra no canto. Tem lá, tem buraco, tá? Nossa, foi muito alto. Péssimo em pular. Eu tô olhando no celular pra ver se vai cair. Esse jogo é engraçado, hein, velho? Pode descer, mano. Minha câmera parou de mudar. Sua também? Não. Não tô... Não tô conseguindo mudar minha câmera. Vai descendo aí. Não, é porque aqui é 2D mesmo. Que é normal. Ah, tá. Faz parte dessa fase, entendeu? Aqui dá... Ué, o que que é aqui? Tem que, eu acho que apertar algum botão, não? B. Ah, é agachar aqui, né? É, mas vai primeiro aí, aqui. As damas primeiro. Ué, eu passei? Como que eu passei, velho? Ah, meu Deus, sério isso? Ah, meu Deus, sério isso? Ah! Quase. Ah, meu Deus, eu acertei. Já tem muito Fall Guys aí. Ah, eu vou chorar, amor, agora. Ai, amor. Meu Deus! Vai, vamos juntos, quer ir juntos? Ah, pra onde que eu tenho que ir? Pra próxima hélice. Ai, meu, nossa, eu sou muito ruim nessas coisas. Ó, a gente vou junto com você, tá? Vai atrás de mim, vai. Você é morto, mãe! Ai, calma. Eu tô confundindo o Contra com o Shift aqui, velho, caralho. Eu tô confundindo os botão, mano. Ai, meu Deus. Pra onde que eu tenho que ir? Ah, no... Isso, aí. Ai, vou chorar, não. Eu tava confundindo os botão aqui, mano. Gente, eu sou muito ruim. Ai, eu sou muito ruim. Pera, ó. Quando eu falar, você pula, hein? Pera aí, pera aí. Não pula, não pula, não pula, não pula. Fica bem na pontinha, já. Fica mais na pontinha, amor. Fica mais na pontinha. Agora, vira a câmera pra você ficar me enxergando, ó. Você tem que ficar me enxergando, já. Você tá de costa. Fica me enxergando aí, ó. Isso, fica sempre me enxergando aí, ó. Você não tá me enxergando, pô. Pula! Vai, amor, confia. Quando eu falar, você pula, hein? Sim. Pula! Ai, vou chorar. Vou ficar quieto, vou ficar quieto, que aí você consegue. Eu tô te dando muita pressão. É, deixa eu me concentrar. Pula! Nossa, rapaz! É, tu. Nossa, aê! Palmas! 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 E agora? 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 Não sei. Você quer ir primeiro? Fazer? Melhor você rodar? Mano, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu nem sei. Tem que subir? Não dá pra subir aqui, mano? Pera aí, fica rodando aí. Uma hora eu consigo. Ué, velho. Ele não agarra o negócio. Para de rodar quando eu tiver em cima. Não. Ah, tá. Entendi. Aqui eu não consigo subir em nada, velho. Para de rodar. Aí, deixa assim, deixa assim. Eu não tô conseguindo subir, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí, vai, vai, vai. Vai, eu tô caindo. Eu tô caindo. Vai, volta. Vai! E agora? E agora? E agora? Ah, deixa pra trás. Acende uma luz aí pra mim. Tem alguma coisa aqui, ó. Aí, ele roda sozinho agora. Ah, acho que é a parte mais difícil. Como que gruda? É só pular. Isso. Pula. Aí, de primeira. Aí sim. Aí sim. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir aqui, amor. Vai sim, vai sim. Confia. Aprende. Ai, meu Deus. Você foi melhor que eu naquele ali, hein? Tô vendo. A minha câmera passou bem no pau ali, ó. Tem uma ripa ali. Vai. Ué, amor. Tava bem na sua frente. Você foi pro outro lado. Vou te ajudar aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu arrumar a minha câmera. Boa. Aê. Aí sim. Eu tinha entendido o que tinha que ser. E agora? Vai você primeiro, amor. Eu passo pelo verde, né? É, aham. Deixa eu arrumar a minha câmera. Ué, é vidro isso aqui. Ah. Pelo contrário, será? Ah, é por aqui, ó. É por aqui, ó. Entendi já. Eu tenho que mudar a live quando você passa, né? É, não me mata, hein. Ah, que expert aqui. Ah, droga. Agora sou eu, né? Bicho, aqui é bom, mano. Aqui é bom. Salvei. Calma aí, amor. Vai, 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 vai. Ah, não. É porque meio... É ruim de... Pera aí. Vai de novo. Pera, calma, calma, calma. Vai. Um, dois, três e... Vai. Boa. Que massa. Muito bom. Eu te matei de propósito. Ah, tá. Já aperta ou não foi de primeira? Ah, mas é quem comanda ali o... O ventilador, né? Eu quero até matar ele. Vai, amor. E agora? Pode ir primeiro, se quiser. Ai, que agonia. Que droga. Fica sozinha foda. Fica sozinha foda. Quer ajuda? Tem que dar o dash. Tem que dar o dash. Tem que dar o dash. É. Dash. Aí, boa. Eu sempre esqueço disso. Fico desesperada. Ah, é isso é um fogo de incêndio? Pisco de incêndio. Ah, é aqui, aqui, ó. Ah. Olha os V7 verdinhos. Aperta. Olha. Tem que pular ai também. Tem coisa que morre. Um monte de coisa. Não cai. Vai voltar lá no inicio. Vai voltar lá no inicio... Você cai. Você cai aqui e você volta lá do início. Ah, não me pressiona. Aqui ó, é pra cá. Eu caio sozinho aí. Vai, vem logo. Você cai e volta lá do início. O povo morreu. Aqui ó. Vem. Aonde? Aqui mesmo aí. Quem que vai? Ixi, peraí. Ah tá, é por aqui. E agora? Ixi. Tem que ser... Peraí. Ué, eu apertei um botão aqui. Ah, você entrou por aqui? Ah, você conseguiu subir? Boa. Venha. Esse negócio aqui... Aperta aí. Não sei pra que que serve. Apaga a luz. Calma aí, apertei. Quando eu apertei, ele falou... Ele falou salvando o jogo. Será que é certo pra salvar o jogo? Tipo um checkpoint? Vem. É, parece que sim. Nossa, a garagem é muito suja, hein? Né? Aham. Tudo isso pra entrar dentro do aspirador de pó? Ué, eles estão lutando pra viver, né? Eles vão morrer, né? Aperta aí, se não quiser. Nada. Ó, você viu que esse... Esse negocinho tá vivo? Ó. Ele tem uma mola. Não é? Não, tá vivo. Sei lá. Sei lá, mano. O que? Você matou nós dois. Olha lá. Que que é aquilo? Um gatinho? Sei lá. O que a gente escondeu aqui? Ah, não pode fazer isso. Tem um bicho aí dentro. Deixei ele em paz. Eu saí de baixo. Aí, ó. Eu saí de baixo que eu não vou morrer. Não dá, não, velho. Não dá, não dá, não dá. Bora, 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 bora. Eu achei que dava pra fazer alguma coisa ali. Eu tô entendendo. Você tá querendo? Não, eu achava que se você tivesse embaixo ele não ia conseguir virar, velho. Ah, não, não. Ele consegue. Tão me trollando aqui, velho. Oxe. Ah, esqueça que eu não posso falar. Venha. Ai, que câmera ruim. Tão me vendo. É só entrar em cima aí, oi. Vai ficar parado. Vai no vermelho primeiro. Fica parado. Agora pula e dá o dash. Você não deu o dash. É, mesmo assim conseguiu. Tá bom. É... Tem que entrar nesse... Esse cano puxa. Pera aí, deixa eu entrar primeiro pra ver o que que é. Acho que tem que puxar aqui em cima, ó. É, pode entrar, pode entrar. No cano. No cano. E agora? No cano. E agora? Por que você pulou duas vezes? É só ir em cima do verde O verde vai te empurrar sozinho Só fica em cima do verde Você vai ficar em cima do verde Depois você vai ir pra cima do vermelho O vermelho tá lá pra direita Acho que eu tô indo Ah, você é pro lado Eu tô indo pra frente, entendeu? Não é pra frente que tem que ir Vai pro verde e depois vai pro vermelho Mas o vermelho é pra direita, né? Exatamente Quer que eu vou primeiro? Não, porque eu tenho que tentar ir, né? Quando você estiver aqui no verde Você só muda a câmera aqui, ó Fica assim, ó, de frente, ó, tá vendo? Não precisa ter pressa É muito fácil, é só você não ter pressa Muda a câmera, isso Aê, boa E como que você vai, tem um botão aí pra você apertar ou não? Como que eu vou pra aí? Ah, aqui Hã? Eu acho O que é? Tem nada aí? Me ajude Não tem Não, mas aqui eu acabei de vir por aqui, né? Ah, aqui, amor Isso vai fazer por aqui, ó Pô, vai Ah! Ops Não empurrei de novo Eu tenho que abaixar Aham Pera aí, que é um farave, que é um farave Vai, 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 vai Aê Foi mal Eu tava tentando te matar e você nem percebeu Aham Vai Entra lá no, naquele buraco ali Entra lá no, naquele buraco ali Oh Tá descontando? Entra lá de novo Aê, boa, boa Ai, véi Eu não sabia, véi Tá no cano? Eu não sei o que fazer, mano Ah, pera aí Tem que entrar nesse cima, né? Pera aí Não vai Não tô entendendo Acho que você tem que Você não consegue entrar Ah, não Quem apertar o botão Uhum Acho que tem que ficar em cima Aham Você quer apertar o botão Ou você quer ficar aqui? Não, eu quero apertar o botão Então vai Eu não sei o que tem do outro lado, né? Depois você pega o cano e mira pra cima Ih, vai ser Vai ter que ser, Homer Você não consegue apertar o botão? Ah Você tem que entrar dentro do cano, tá? Calma aí, então Deixa eu mirar já Vai Não, meu filho Calma Tá pronto? Mirou? Ai, meu Deus Essa é uma responsabilidade Não tem que ter bundão Vai 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 E agora? Ele tá pulando Não tem nem um botão que você aperta pra apertar o botão, não? O que você fez aqui? Ué, mas o que aconteceu? Ah, tá É o contrário, né? Aí 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 Ei, sai aqui, vaca! Ah, acho que podemos usar alguma coisa, Dustin. Você é que está fazendo isso? Que bola! Oh, foi eu! Ah, você que vira! Eu tenho que jogar as bolinhas dentro do negócio. Mas como que pega a bolinha? Na Y. Eu não consigo pegar a bolinha. É... Pegar a mangueira. Ah, é, né? Der! Aí, vai, vai! Meu Deus! Boa, boa, boa! Oh, Der, calma! Ei, vai, vai, vai! Boa, 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 boa! Ai, meu Deus! Está muito pesado! Você foi pesado, é? Calma! Como assim está muito pesado? Calma, eu estou errando tudo! Não tem limite, não. Aí, passei já. Aff, nem estava preparada. Parada! Emporra! 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 Olha, e agora? Passamos? Ai! Meu pai amado! Que susto! Que susto! Você destruiu minha digestão! E você me deixou de morrer aqui! É o boss, Murph! Não, vocês vão morrer! Não, pera! Eu ainda posso te fixar! Eu posso te fazer trabalhar novamente! Não! 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 Ela está certa! Ela é uma engenheira! Uma muito boa! Muito boa! Ei, Vakiu! Você realmente vai acreditar nisso? Hã? Porque eu... Não! Não! Contra a gente agora! Eu acho que eu sou ela mesmo, hein! Eu que conserto tudo, estranho! E foi substituído! Nossa! Foi substituído o aspirador por outro! Eu vou te mostrar quem é o melhor! Hã? Hã? Eu vou sair daqui! Até mais! Boa sorte! Vamos lá! Que livro vindo da mãe, velho! Nossa! Tô muito vindo da mãe! Boas! É boas! É boas! E agora? Eu tenho que... Ah! Eu tenho que fugir? Corre! 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 Você não está vendo a sombra aí, velho! Próximo! Só correm, velho! Não fica parado! Tem que pegar o aspirador Entra dentro do aspirador Ih, não entra não, não entra não Isso, faz... Ah, boa Aspira os trenhos aí, ó Não fica parada Não fica parada Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu vou dar a mãe, volta aqui Ah, tá, entendi Ó, vem aqui em cima, vem aqui em cima Você quer controlar o de baixo? Melhor você controlar o de cima Controla o de cima aí, ó Mira no cara Mira nele, aí Hum, não deu tempo Entendeu, né? Ó, quando eu subir Você fica em cima e eu fico embaixo Sai da sombra, velho Dá pra ver a sombra Dá pra ver a sombra dos negocinhos vindo, velho Mira nele, mira nele Você acertou? Nossa, levei muito dano Ó, vai em cima, vai em cima, vai em cima, vai em cima Tá bom Vai Ah, eu não estava preparado por isso Vai Vai Suga Stopa isso Pula Esse trem branco dá muito dano Esse trem branco dá muito dano Caralho Vai, Mar, suga, 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 suga Boa, 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 boa Foge Meu Deus, que isso Ficou com o minado Vem pra cá Vem pra trás, vem pra trás Vai pra lá, vai pra lá Me segue Meu Deus Meu Deus Vamos chorar Ai, meu Deus Meu Deus Eu entrei pelo cano Eu entrei pelo cano Quase que tem mim Vai, tá menos da metade já, amor Tenta ficar no meio aqui no começo, ó Quando ele começar a soltar as bolas Eita, porra Caralho, tamo na frente Vai Fica no meio essa parte aqui, ó Um pouco perto do meio Que é pra ficar mais fácil Ser sugaus Depois Vai, 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 vai Aí, agora vai Boa Olha lá Nossa Quase matou Mais um hit só Ai Doeu É agora, amor É agora 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 Aê Olha lá Tem que ir lá nele Tem que ir nele Pega no lado Nossa Nossa, ele vai se matar É Fica apertando, fica apertando Fica apertando, fica apertando Fica apertando É o dele? Vai Talvez é mais macabra Vai Aperta Caralho Meu Deus Isso aqui foi muito cruel Isso foi cruel, hein Tô passada A gente arrancou o ojo dele Coração Por que eu não Por que eu não Ela é uma criança